Olá, tudo bem? O que você pensa você é? E não tem nada de errado, porque se você pensar que você não vai vencer, você não vai vencer. E se você pensar que você vai vencer, você vai vencer. E por que tudo isso? 95% das nossas decisões, ela vem do inconsciente e 5% somente do consciente. Então quer dizer, tudo aquilo que você alimenta a sua mente, todas as informações visuais, auditivas, aquilo que você realmente tem absorvido de informação, é o que a sua mente vai criando para acontecer. Então se você tem mentalizado que realmente uma situação não vai dar certo, que aquilo realmente não pode acontecer da forma que você espera, é isso que vai acontecer. Porque você está programando a sua mente para que ela construa um cenário para que isso não venha a acontecer. Então o importante é entender que tipo de alimento nós estamos dando para a nossa mente, para que nós venhamos sim, vencer, conquistar, ter sucesso e sim, ser realizado mais em nossa vida. Então o que você pensa é o que você é. Entenda isso e pratique diariamente. Um abraço e até o próximo vídeo.